Estamos de volta a TV Brasília e o Correio Brasilense juntos nas eleições 2024 e a gente segue agora com o terceiro dia de sabatina com os candidatos da região metropolitana do Distrito Federal. Lembrando que 27 candidatos das seis cidades mais populosas do entorno foram selecionados para uma rodada de entrevistas onde você vai conhecer o perfil e as propostas de quem pode governar as cidades pelos próximos quatro anos. Em Águas Lindas, cinco nomes disputam a prefeitura. Hoje você vai conhecer o doutor Lucas, atual prefeito, candidato pelo União Brasil que tenta a reeleição. Representando o Correio Brasilense, a colunista Samanta Salum. Bem-vinda também. Lembrando que o senhor tem nove minutos para responder as perguntas, sendo um minuto para cada. E para a gente começar, já falando um pouco do perfil. Quem é e a relação do senhor já com a política de Águas Lindas de Goiás? Bom, boa noite Samanta, boa noite Lucas, boa noite aos nossos telespectadores, prazer estar aqui hoje. Meu nome é Lucas, tenho 43 anos, sou médico, radiologista, especializado no Hospital do Câncer de Barretos, com subespecialidade em medicina interna pela USP de Ribeirão Preto. Estou prefeito de Águas Lindas, né? Desde 2020, sou casada com a Fernanda, tenho três filhos, o Luca com 12, o Miguel com 11 e a Manuela com 7. Inclusive, queria mandar um beijo para eles que estão nos assistindo. Cheguei em Águas Lindas em 2012, com a construção da nossa clínica. Em 2020, participei das eleições pela primeira vez. Graças a Deus e a população de Águas Lindas fui eleito. Estou muito feliz, né? É uma honra estar prefeito de Águas Lindas, a quarta maior cidade do estado de Goiás, e que em breve será a melhor cidade da região metropolitana, não tenho dúvida disso. É isso. Só concluir o tempo. Agora, Águas Lindas, grande, a Siena, a gente sabe também que vem os desafios da segurança pública, né? A gente sabe que é a cidade aí entre as 150 mais violentas do país. Como o senhor pretende mudar essa realidade caso seja reeleito? Ó, Lucas, a nossa cidade, ela já foi uma das 150 cidades. No ano passado, nós tivemos 30 óbitos de homicídios. E esse ano, até agora, nós tivemos 20. Isso muda muito a imagem da década passada. Na década passada, chegamos a ter 60 homicídios no ano. Então, o que nós fizemos? Primeiro, que nós já estamos com a iluminação da nossa cidade, 98% de LED. Somos a maior cidade do entorno e seremos a primeira a ter 100% da iluminação de LED. É até dezembro. Segundo, que nós trouxemos a Companhia de Policiamento Especializada, a CPE, para a nossa cidade. Terceiro, nós já criamos a CCO, a Central de Controle Operacional. Nós unificamos todas as nossas forças de segurança no mesmo local. Polícia Civil, Militar, Bombeiro, SAMU, né? Fazemos vídeo monitoramento e algo inédito no entorno, nossa cidade, ela tem a cerca eletrônica. São 14 pontos e nós controlamos todos os carros que entram e saem do nosso município. É isso. Falando também sobre saúde, a gente sabe que 97% daquela população, ela depende da saúde pública de Águas Lindas de Goiás, mas a gente sabe também que eles reclamam de falta de médico. Como será essa realidade daqui para frente, caso eu seja reeleito também em Águas Lindas de Goiás? Sim. Saúde, a minha área, da minha família, então, é prioridade. Tanto que foi prioridade que nós tínhamos o Hospital Estadual, que estava parado com as obras há 19 anos e com muita habilidade política, com meu amigo, colega, médico, governador Ronaldo Caiado, nós conseguimos fazer essa entrega para o nosso município. O Hospital Municipal está em reforma, só para vocês terem uma ideia, haviam 12 leites, hoje existem 45 leites de enfermaria. Nós já reformamos a cozinha, o refeitório, o centro cirúrgico ficou 17 anos fechado, reabrimos, já realizamos 350 cirurgias eletivas e o desafio maior realmente é concluir essa obra do Hospital Municipal. Paralelo a isso, nós agimos na atenção básica. Nós tínhamos 21 UBS, hoje nós temos 31 UBS. Nós somos a única cidade da região metropolitana que oferece serviço de odontologia 24 horas para a nossa população. Construímos a sede nova do SAMU, conseguimos o convênio com o Estado de resgate aéreo. Então, nós estamos realmente investindo bastante na saúde. Tempo, candidato. É, candidato, em relação ao tema saúde, por que os outros concorrentes dizem, afirmam que não nascem bebês em Águas Lindas, que não tem hospital, não tem maternidade em Águas Lindas? Por que os seus adversários falam isso, se a saúde... Sim, saúde tem grandes desafios e a nossa cidade de Águas Lindas, ela ainda não tem a maternidade, até a inauguração do nosso hospital estadual. Nosso hospital hoje, ele está com 45% da sua capacidade em operação e o nosso desafio junto ao governador, até dezembro, está com 100%. E a maternidade está incluída nessa ação. Tanto que, esse mês de setembro agora, estamos aguardando a chegada dos equipamentos, vai ter criança nascendo em Águas Lindas e, primeira mão, vou falar para a senhora... Esse ano ainda, né? Esse ano ainda. E, primeira mão, a nossa cidade foi contemplada com um PAC, né, de uma maternidade junto ao governo federal, tanto a obra quanto o custeio dela será 100% pelo governo federal. Então, mais um... Teremos, em vez de uma agora, vamos ter duas. Isso, mais 15 segundos? Sim. E aí, dentro dessa questão, eu sempre falei que nós temos que dar dignidade para nascer e para morrer. Então, a maternidade, ainda esse ano, nasce criança na nossa cidade e o ML, que ficou com a obra arrastando 10 anos, hoje já foi entregue e funciona também. Tempo, candidato. Vamos falar também sobre mobilidade urbana, né? A gente sabe que tem uma grande dificuldade, tanto para quem sai, deixa ali Águas Lindas, para trabalhar no Distrito Federal. Qual será a proposta, qual é a proposta do senhor e se for eleito aí nos próximos quatro anos? A mobilidade é um grande desafio. Primeiro que o transporte público é regido pela NTT e pelo governo federal. Então, nós, municípios, temos muito pouca interferência nisso, né, em relação a preço de passagem. O que nós estamos cobrando da NTT? É que a licitação está vencida para as duas empresas locais. Então, nós estamos cobrando que haja novas licitações para que novas empresas tenham oportunidade de participar, a livre concorrência. E, paralelo a isso, nós estamos buscando a integração do nosso transporte público. Nosso projeto já está pronto, vamos criar um terminal rodoviário central, né? E nós iremos unificar o nosso transporte público municipal de toda a cidade para o terminal rodoviário central e do terminal rodoviário central até Brasília. Dessa forma, existe uma projeção de redução local de 30% da passagem. Como? As empresas que hoje regem o transporte público, elas recebem em virtude do quilômetro rodado. Elas vão deixar de andar dentro da cidade. Elas simplesmente vão pegar a nossa população no terminal central e vai deixar... Tempo, candidato. Samanta? Até Brasília. Candidato, perfeito. Os seus adversários que passaram por aqui também, né, na Sabatina, eles criticaram o fato de que o senhor seria ausente, que o senhor não teria residência na cidade. Como é que o senhor responde a isso? Olha, eu gero 100 empregos diretos. A minha empresa fica em Águas Lindas. A minha casa está, inclusive, na minha declaração. Diferente de outros candidatos que não têm casa declarada no local da cidade. E eu tenho filhos pequenos, né, e que tem outros afazeres também. Então, a gente acaba que acompanha a nossa família em algumas viagens. Mas eu estou 99,9% cuidando da cidade, até porque não tem como você ser prefeito e estar ausente, né. Uma cidade que é a quarta maior cidade do estado de Goiás, a primeira da região metropolitana. Uma responsabilidade muito grande, né, que eu digo que política foi feita para quem realmente precisa de políticas públicas, que é a população mais carente. E a nossa cidade e a população, ela entende os avanços que nós tivemos nesses três anos e nove meses, né. Então, é uma cidade que vem com uma cara nova, uma roupagem nova, que é um desafio nosso, que é buscar o sentimento de pertencimento do Águas Lindense. Falando um pouco também sobre educação, candidato. Qual a proposta do senhor pelos próximos quatro anos, esse caso reeleito? Bom, a educação é uma área muito especial para o Lucas, né. Nós temos 41 escolas municipais, nós conseguimos reformar 36 escolas, inclusive, Samanta, nós colocamos ar-condicionado em todas as salas de aula. Somos aí poucas escolas estaduais que tem ar-condicionado em sala de aula. E eu priorizei bastante a merenda escolar. Então, desde o primeiro dia, chamei o secretário, falei, secretário, eu quero comida de verdade. Arroz, feijão, carne e salada. Isso nós priorizamos. Tem até filé de peixe, de merluza e de tilápia na nossa merenda. Além da reforma das escolas, nós trouxemos o núcleo Senai. Então, nós já capacitamos 1.200 águas lindenses, né, em diversos cursos. E também haviam cinco escolas estaduais com obras paradas mais de décadas. Junto com o nosso governador Ronaldo Caiado, nós trouxemos ele, mostramos a necessidade, a importância. Dessas cinco escolas, nós já conseguimos entregar quatro escolas, todas do século XXI. E a que falta no Jardim América, quatro. E iremos entregar no próximo ano. Prefeito, em relação à geração de empregos na região, porque é importante, a gente sabe que para ter uma qualidade de vida, é importante que a pessoa consiga trabalhar ali próximo da sua residência. E a gente sabe que a maioria das pessoas ali busca emprego, tem emprego aqui no Distrito Federal. Como gerar empregos para as pessoas de águas lindas permanecerem na sua própria cidade? Samanta, esse é o grande desafio para os próximos anos. Nosso slogan é Águas Lindas do Futuro já começou, né, que é a geração de emprego. Então, desde quando nós assumimos em 2021, nós viemos criando a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Só para você ter uma ideia, nós conseguimos, ao longo desses três anos e nove meses, um acréscimo de quase 4 mil novas vagas de emprego dentro do comércio local. Criamos aí, junto com o SEBRAE, a Sala do Empreendedor, o ano passado e esse ano, fomos selo ouro, né, na Sala do Empreendedor, de incentivo ao pequeno e ao médio empresário. E agora, dia 5 de julho, nós assinamos aí uma ordem de serviço para iniciar o primeiro polo industrial da nossa cidade, que é o Canal Brasil-China, o Canal Express. Temos uma parceria com o município de Jonsan, na China. Todas as filiais desse município da China vão abrir em águas lindas. Já temos três empresas chinesas e duas brasileiras. Uma que é a Molde, que é uma empresa pré-moldada, de Aparecida de Goiânia, e a Olivos de Transporte de Santa Catarina, que está vindo para a nossa cidade. Tempo, candidato. Estou falando também agora um pouco sobre inclusão social para aquela população. Como é que vai funcionar aí, caso de reeleito, nos próximos quatro anos? Nós temos um desafio muito grande. Eu falo que a nossa cidade é a mais populosa, né, e é uma cidade que tem muitos moradores carentes. Então, nós buscamos parcerias com o governo do Estado, né, para acolher essas famílias. São milhares, né. Então, junto com a OVG, nós temos aí o programa Goiás Social, onde nós conseguimos ajudar essas famílias que estão em vulnerabilidade. Nós temos o aluguel social, que já foram contemplados mais de 2.500 famílias para ter esse auxílio. E nós temos que fortalecer também a questão da formação. Por isso que nós trouxemos o Núcleo Senai. O certificado do Senai, ele vale no Brasil inteiro. Então, lá nós capacitamos mecânica de moto, mecânica de automóvel, costura industrial, montagem de computadores e elétrica predial. Acho que se a gente valorizar essa capacitação, trazendo o polo industrial que está a caminho, são duas ações importantes que nós vamos conseguir mudar a realidade dessas famílias. Falando um pouco agora também sobre as suas considerações finais e dizer para o eleitor aí por que ele pode confiar no senhor. O senhor também tem um minuto falando. Bom, primeiro, dizer à nossa população que eu tenho muito orgulho de estar prefeito de Águas Lindas. São desafios enormes, mas cada morador da nossa cidade, ele sabe da forma que nós trabalhamos desde o primeiro dia. Enfrentamos a pior pandemia. Fomos exemplos em vacinação, não só aqui na região metropolitana, como no estado de Goiás. Já foi um desafio enorme. E ao longo desses três anos e nove meses, nós atuamos em todas as áreas. Na saúde, que era o nosso hospital estadual, o grande desafio que foi colocar para funcionar. A população já não acreditava. A educação, a segurança pública, com a cerca eletrônica dos 14 pontos. Então, queria direcionar a você, eleitor de Águas Lindas, que basta andar na nossa cidade, andar pelos poderes públicos, dos serviços públicos, para poder entender o tanto que a nossa cidade evoluiu. Que eu falo sempre, a gente precisa seguir evoluindo. Então, gostaria de pedir o voto de vocês, da família de vocês, para o 44, para que eu e o governador Ronaldo Caiado possamos caminhar juntos de mãos dadas, como nós caminhamos até agora. Tá bom? Tempo, Samanta. Muito obrigado, viu, pela companhia de hoje. Obrigado, Samanta. Obrigado, Lucas. A nossa sabatina fica por aqui. Você fica agora com as notícias do Brasil e do mundo e o Rede TV News. TV Brasília e Correio Brasilense nas eleições municipais 2024. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho